Música Amigos do RDTV, vamos falar sobre comunicação. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios, Carlos Baladas, presidente da Adjore, Associação dos Jornais do Interior do Estado de São Paulo, que, claro, abrange também aqui a região do Grande ABC. É um empresário da área de comunicação aqui da nossa região também, vai bater um papo conosco. Conectando o trabalho da Adjore com as eleições 2016. Ele vai explicar por quê. Obrigado, Baladas, pela gentileza em estar conosco. Bom recebê-lo. Eu que agradeço o convite. Baladas, qual o posicionamento da Adjore neste momento em relação às eleições municipais e à política de comunicação das gestões nas cidades? Veja, os jornais regionais, os jornais locais, têm fundamental importância hoje para as eleições, em especial essa aqui, que são as municipais. São jornais que falam mais da cidade, falam dos seus bairros, falam das ruas nas quais nós moramos. E nós, da Adjore, estamos atentos a tudo o que acontece, inclusive em relação aos desmandos que acontecem no nosso Estado nessa época. Nós temos aqui, na própria região, problemas seríssimos com relação aos jornais. Nós estamos tendo jornais com os carros sendo assaltados. Os carros de distribuição de jornais sendo assaltados. Jornais em especial em São Caetano do Sul. Dois jornais associados à Adjore tiveram seus carros de distribuição assaltados. É um momento muito crítico. Nós temos que ficar atentos. Isso demonstra que, primeiro, que o jornal tem importância. Se não tivesse importância, o jornal regional não seria assaltado. Seria alvo. Seria alvo de algum opositor. E, segundo, nós estamos longe ainda de um patamar civilizatório importante. Ou de que há realmente uma relação civilizada entre a política e os meios de comunicação. É verdade. A gente sabe que a Adjore tem uma história de reivindicações também, de lutas pela democratização dos meios de comunicação. Sem dúvida. Sem dúvida. A nossa entidade é uma das mais antigas do Brasil. Nós já estamos aí perto, passando os 35 anos de existência. E a nossa luta, em especial, nesses momentos eleitorais, é muito importante. Já visto que, na última eleição, para presidente e governador, a Adjore foi a única entidade no Brasil que recebeu todos os candidatos a presidente, com exceção da Marina Silva, que não pôde ou não quis atender ao nosso convite, de um diálogo com ela. Mas todos os outros candidatos a presidente, desde o Eduardo Campos foi o primeiro, depois faleceu. O Aécio Neves, a própria Dilma, nos recebeu. E com uma pauta de reivindicação clara, que é a democratização da comunicação. com os conselhos de comunicação funcionando, com a implantação de conselhos de comunicação social aqui no Estado de São Paulo, com o pleno funcionamento do Conselho de Comunicação Social no Congresso, que é um órgão ligado ao Senado, que nunca funcionou a contento, que é um órgão não deliberativo, mas consultivo do Senado. Ele é usado de forma política. Mas não funcionou por quê? Tinha que ter gente técnica lá e ter gente política? Não, ele é formado por políticos, pessoas da sociedade civil e técnico. Eu não me levo aqui agora a composição exata do Conselho. Mas ele sempre foi usado politicamente. Para você ter uma ideia, agora o Renan Calheiros, que é o atual presidente do Senado, cabe a ele nomear, o presidente do Senado cabe a ele nomear os membros desse Conselho de Comunicação Social. Ele nomeou como representante da sociedade civil o seu áudio Ribeiro, que era ministro, ligado ao Partido Comunista do Brasil, e o Eduardo Alves, que era o ministro do Turismo. Isso. Então, dois ministros têm a ver. Vamos representar a sociedade civil. Também, a sociedade também é bem representada. Então, veja bem. E o Conselho não é chamado a discutir. Teve alguns momentos lá no início do governo Lula, em 2002, naquele mandato, que o Conselho foi chamado para discutir algumas questões, mas muito pouco. Agora, nós precisamos implantar isso também no Estado de São Paulo. Essa reivindicação foi feita a todos os governadores. Já aqui o Alckmin, o Padilha, todos os outros, também receberam essa reivindicação da DG. É a única entidade que tem cobrado isso no Estado de São Paulo e no Brasil. Agora, em relação às eleições municipais, a ideia é repetir a dose, fazer com os candidatos a prefeito mesmo? Olha, em nível municipal, você tem outras reivindicações. Outras reivindicações. É muito difícil você implantar, em nível municipal, um Conselho de Comunicação Social. Apesar que é possível. Há reivindicações, há entidades que já pregam isso aí. Nem que seja em nível regional, pegando aqui o ABC, por exemplo. Isso, eu ia chegar nesse ponto aí. Aqui no ABC, nós temos uma situação peculiar, que é o consórcio dos municípios. Intermunicipal. Do ABC, o consórcio intermunicipal. E, em gestões passadas, se eu não me engano, o José Mello, quando era secretário de comunicação aqui de Mauá, com o Oswaldo Dias, o José Mello, ele criou um grupo de comunicação, de discussão, de comunicação dentro do consórcio, mas que também não andou. Não avançou. Então, essa é uma reivindicação que tem que ser entregue ao consórcio, a nova composição do consórcio, agora que vai ser implantada a partir de 1º de janeiro de 2017. É uma pauta. Nós temos conversado aí já com os representantes do consórcio, os prefeitos, mas é algo que é muito difícil andar em nível regional. Vamos ver se a gente consegue, agora, nesse novo mandato de 2017, avançar nessas pautas e discutir a comunicação. É, porque muito se fala da comunicação de maneira ampla, mas o dia a dia é um interesse direto do cidadão. É importante dizer isso. O leitor, por exemplo, deve ter todo o interesse nessa discussão, porque, no final, é uma informação útil para ele como cidadão. Sem dúvida. As pessoas só tomam decisões certas ou as mais acertadas se tiver conhecimento do todo à sua volta. Isso é um direito humano, o cidadão ser informado, daquilo que acontece na sua cidade, no seu bairro. Então, veja, o cidadão precisa se preocupar com isso, porque se a informação não consegue chegar, por exemplo, um jornal é roubado, se tem uma informação importante para ele, como é que ele vai tomar uma decisão no dia da eleição? A decisão dele vai ficar deturpada, não vai ser tomada com total consciência do contexto no qual ele vive. É isso. Muito se fala também da política nacional de comunicação, política de governo federal, mas como é que é essa relação no município? Também não é uma relação fácil dos veículos com as prefeituras, por exemplo. Não, não é fácil. Ainda impera aqui no Brasil, em especial na nossa região, uma política de comunicação baseada ainda nos conceitos do coronelismo. Tanto avanço e não conseguimos vencer essa barreira ainda. Exatamente. Esse amigo vai ter benesses, esse inimigo não vai ter. Aqui no ABC nós temos duas gestões que se comportaram muito bem em termos de comunicação em alguns momentos. Uma foi do Celso Daniel, pelo menos nos últimos 20 anos, daquela que eu tenho uma relação melhor. E a outra no primeiro mandato do Luiz Maria. Então, uma distribuição de verba mais democrática, de publicidade, uma relação melhor com os meios de comunicação. Mas, em geral, você percebe isso, uma relação muito ruim. Não, e insisto, o maior prejudicado é o público. O cidadão. É o público, né? É o cidadão. O empresário sofre, os profissionais sofrem, todo mundo sofre, mas na ponta quem sofre mais é o cidadão, que fica privado da informação que ele precisa. Exatamente, exatamente. O cidadão, aqui no ABC, ele não é informado plenamente de tudo que acontece na região. Infelizmente. E é possível inverter essa lógica, Balagas? Olha, é possível. Uma entidade como a Dijore, por exemplo, tem força para tentar... A nossa entidade não atua especificamente em uma região. Não, perfeito. Mas esse olhar aqui do ABC certamente se repete em vários locais do Estado. Sim, não. Isso é... Você pode generalizar para o Estado todo. É a regra. É a regra. Infelizmente. Ainda é a regra. Infelizmente. E no Brasil, aqui no Estado de São Paulo, nós não temos casos assim, mas no Brasil, a gente tem casos de ameaça de morte, de ameaça de morte, de blogueiros, de morte de jornalistas. E isso fica muito claro e patente no período eleitoral, onde se afloram todos os problemas da relação política, ou da política e da empresa. Mas você acha que dá para virar esse jogo ou é difícil? Olha, como você falou, o cidadão precisa estar consciente disso. Então tem que vir de fora para dentro. O cidadão, o cidadão, ele tem que estar consciente que o jornal, o jornal é algo que possa, que pode defender as causas dele. E também até brigar junto com ele por seus anseios, suas necessidades. Quer dizer, ele tem que exigir estar bem informado. Exatamente. E se indignar quando não tiver uma informação. Exatamente. Ou for pego de surpresa, isso aqui eu não sabia. E diferenciar. O jornal, não há problema algum um jornal tomar partido de algo. Isso não há problema. A história do Brasil é muito comum isso. Aqui no Brasil também tem alguns que tomam. Então, por exemplo, o meu jornal Ponto Final tem uma posição clara pelos editoriais. Eu nunca escondi as minhas posições. Cada leitor escolher, né? Cada leitor escolher, ler o jornal ou não. Está certo? Agora, eu acho que tem os jornais como em todo lugar do mundo, eles têm que tomar partido, têm que mostrar suas posições, têm que mostrar no editorial o que defende. Agora, a maioria dos jornais aqui no Brasil também, infelizmente, cabuflam isso. Ou tomam posições de acordo com as suas conveniências. Então, é isso. Mas por que se amarra tanto ao poder público? É a questão das verbas mesmo? O mercado publicitário, as empresas não conseguem sobreviver sem a verba pública? em especial os jornais regionais, os jornais locais, eles dependem muito de verba governamental. Dependem muito. O mercado publicitário, o mercado anunciante é muito pequeno ainda no Brasil. E não tem o hábito de anunciar jornal. O jornal aqui no Brasil, ele foi atropelado por diversas fases na questão da comunicação. O rádio entrou muito antes do jornal se consolidar como veículo de informação, depois a TV entrou também atropelando os jornais, e agora a internet atropelou um pouco. Não que isso seja fundamental, mas o jornal sempre, antes de se consolidar como veículo de informação, sempre teve competidores fortes. O rádio, a TV, agora a internet. Tem gente que gosta de apostar no apocalipse, vai acabar, jornal impresso vai acabar. Penso eu, e gostaria de ouvir a tua opinião também, a questão de se reinventar, tem que mostrar... O jornal, o jornal impresso, esse modelo de jornalão, com vendendo assinatura em banca, esse tem de acabar. Agora, o jornal gratuito, não. O jornal gratuito, ele tem mercado. Tem mercado. Cabe a cada um deles se posicionar no seu mercado, ou naquele mercado que pretende trabalhar. Você veja, na Europa, em Londres, você vai numa estação de metrô de Londres, existem pelo menos cinco jornais gratuitos sendo distribuídos. Há jornais gratuitos, por exemplo, na França, que tiram 700 mil exemplares por dia em Paris, distribuídos nas portas do metrô, nas entradas e saídas do metrô. Então, veja, o jornal gratuito tem espaço, tem espaço, o jornal impresso, existe espaço. O que você precisa é adequar o seu modelo de negócio ao mercado existente. Então, os jornais gratuitos na Europa tomaram lugar nos jornais, nos jornalões, ditos impressos. Então, você precisa adequar o seu negócio ao mercado que você está. Quantos associados tem hoje a jornais? Hoje tem 60. 60? 60 ativos. Esse número pode crescer? Olha, a jornais passou por várias transformações. O número foi maior, mas o nosso mandato passamos a exigir muitos dos nossos associados. Então, a gente passa a exigir toda a documentação de ordem, um certificado de periodicidade, de tiragem. Então, esse número caiu. Alguns jornais não conseguem se adequar às nossas reivindicações internas, às nossas normas internas. Então, esses jornais, alguns eram associados, readequaram as nossas normas, voltaram, e a gente espera que alguns outros se associem. Mas também não é a única associação que tem atuando no Estado de São Paulo. Você tem mais duas associações de jornais que representam o segmento. Voltando à nossa discussão inicial, estamos caminhando aqui para o final da conversa, em relação às eleições. A Djori pretende entregar diretamente aos candidatos a prefeito ou aos vencedores das eleições do documento? Aos vencedores. Aos vencedores. Aos vencedores. Com as reivindicações na área de comunicação. São basicamente aquelas que nós entregamos para os candidatos ao governo do Estado. Sobre as quais a gente já falou aqui. Exatamente. Legal. Baladas, bom te ouvir. Obrigado. Um grande abraço para você. Eu que agradeço o convite. Obrigado. RDTV, informação que interessa. Você acompanha estas entrevistas em www.reporterdiario.com.br. A gente se encontra no YouTube, no Facebook e em todas as redes sociais. Grande abraço. Até a próxima. E até a próxima. Música 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 Música